Boa noite a todos, pessoal. Desde já uma muito boa noite. Boa noite a toda a gente que começa a entrar neste grande directo. Boa noite, amagarinha. É verdade, malta. São 21 horas e está na altura de começarmos um grande directo. Um delicioso directo e hoje com uma temática bem diferente. Eu aqui assim já com a minha mega jaleca Aromáticas Vivas. Pois eu aqui visto a camisolinha. Ai, não que não viste a camisola. Visto mesmo aqui assim a camisola e a jaleca sobre esta grande marca. Aromáticas Vivas. E hoje nesta segunda-feira estamos aqui a cozinhar sobre uma temática muito importante. Ontem foi um dia dedicado a uma doença. Ai, que doença é esta? A diabetes. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos que focar esta temática sobre a alimentação. Claro que sim, pessoal. E desde já deixem-me começar a cumprimentar a Ana Carvalho, a Aurora, a Sónia, a Márcia, a Nandinha, a Casinha, a minha Mónica Silva, a Amélia Pedrosa, a Amélia Teixeira, a Zita, o Sr. Amaral, a Dona Odete, a Carva Teixeira e toda a maltinha que começa a entrar neste directo. Bem, e o que é que acontece? Maltinha desta vida, isto agora é que vai ser a receita das 21 horas. E eu até já vos digo, se calhar muitos de vocês já fizeram o jantar, mas pensam assim, ó chefe, aquilo que conta também são as dicas. É verdade. Às vezes mais do que a receita são as dicas que ficam aqui, subjacentes a este belo prato e que vai fazer assim a magia acontecer. É verdade. E o que é que acontece? Quando nós falamos de uma alimentação voltada para uma diabetes, falamos acima de tudo dos pressupostos base em termos de uma alimentação saudável e equilibrada. Claro que eu hoje estou aqui assim a vestir a jaleca das nossas aromáticas vivas, mas quando uma pessoa fala aqui assim numa alimentação equilibrada, fala de uma alimentação em que acima de tudo se reduza o sal e se trabalha com mais ervas aromáticas. E hoje temos aqui assim ervinhas aromáticas com força, o belo do cebolinho aqui a sair como deve ser. Bem, claro que eu posso dizer, ai está um belo cebolinho bem delicioso. É delicioso, é fresco. E vocês dizem assim, achem-se? Também dizem que não era a diabetes e a diabetes não era o açúcar. Não fazia sentido você só estar aqui a trabalhar hoje com stébia. Claro que podia fazer ou não. Sabem porquê? Porque quando uma pessoa às vezes ouve falar numa diabetes, toda a gente se foca assim, ai os doces. Ai eu, eu estou muito bem doutora. Já poderia dizer aqui assim, o humil amigo médico, o doutor João Ramos da nossa RTP1 e diria assim, opa, quando ela vai ficar à consulta ao centro de saúde. Ai doutor, eu estou muito bem. Eu agora não como açúcar, não como bolos, mas como tudo o resto. E é verdade. É por isso que dentro desta temática é importante termos o foco numa alimentação no seu todo. Então, a alimentação voltada para a diabetes baseia-se no pressuposto de uma alimentação saudável e equilibrada. E o que é que isto é? É uma alimentação que tenha uma grande quantidade de legumes, uma redução da quantidade de hidratos de carbono, nomeadamente os de absorção rápida, daí são os açúcares, mas também o equilíbrio no acto todo de comer. E sempre nós falamos de uma diabetes, às vezes falamos de uma diabetes, de uma hipertensão arterial, de um excesso de peso, e acabam por ser tudo isto doenças que acabam por estar interligadas. Claro que vocês podem dizer assim, oxa, mas eu tenho uma diabetes tipo 1, ok, que é chamada insulina dependente. Mas grande parte dos diabéticos que hoje em dia surgem são com uma diabetes tipo 2, ou seja, por mais práticas alimentares e uma vida muito sedentária. Por isso, vamos então focar-nos em boas práticas alimentares. E o que é que eu vou fazer? Malta, claro que eu podia fazer um prato estareano, um prato vegano, podia fazer milhares dessas coisas. Só que eu também sou defensor do consumo, às vezes, dos nossos produtos do mar. Então decidi aqui sim pegar nos choquinhos e vamos fazer uns choquinhos muito rápidos, muito fáceis de fazer. Vamos fazer uns choquinhos na walkie com um belo sublinho. Sublinho, é verdade. Então, malta, vamos aqui já começar a cientizar o que é que precisamos para esta bela receita. Sim, para esta bela receita vamos precisar de sublinho mais mais. E eu tenho aqui assim o nosso sublinho, das nossas aromáticas vivas, aqui assim num vasinho, vejam só. E isto é que é muito importante. Tenho aqui o próprio vaso, que vocês já devem conhecer, para colocar a água aqui assim até ao nível. Vejam só que ele tem aqui a cordinha e vai mantendo as nossas arvinhas aromáticas, sempre verdejantes, frescas e maravilhosas. Vejam só aqui assim este belo sublinho que agora até pegamos numa tesoura e cortamos as pontinhas. Sim, vamos precisar de sublinho mais mais. Mas também vamos precisar de, estamos a trabalhar com o sublinho de cebola. Aqui as belas as cebolas, aqui assim bem, bem, bem à mão. Ai, que sublinhas da bola, da branca e da roxa, duas belas cebolas. Depois vamos precisar de alho mais mais. Aqui assim um alho com muita intensidade de sabor, com a casca, com tudo, que vai botar lá para dentro e vai ficar assim maravilhoso. Claro que os legumes são importantes. Então, os legumes não nos podiam faltar. O alho francês, a cenoura, a courgette desta vida. E já temos aqui assim vários grupos da nossa roda de alimentos. Não nos podemos esquecer do choco e o temperozinho, para além do nosso sublinho, um suminho de limão. Mas há aqui uma coisa que também é muito importante, que é o consumo de leguminosas. Então, vamos adicionar para este choco na wok um grão de bico, pela quantidade de proteína vegetal, mas também de fibra que ele tem. E vamos só buscar duas ou três batatinhas destas, das com casca pequeninas, que cortamos em pedacinhos e colocamos tudo isto a saltear. Com aquele fervor, com aquele aroma, com aquele carinho. Isto hoje é que vai ficar mesmo o pulpa lá para cima. E a nossa Ana Carvalho, a Algarbia, já está aqui assim a pensar que isto agora é que vai ser aqui assim uma coisa séria. Sim, senhora. É a verdade, minha suricata, que é a minha Sousa Cátia. Bem, isto agora é que vai ficar uma receitazinha. Então, vamos lá aqui assim continuar a cozinhar. Então, temos os nossos beijinhos e começamos aqui assim a ganhar espaço. Isto parece a selva da Amazónia. Vejam só aqui assim, carregado de ceblinho na nossa frente. E vamos começar a ganhar espaço na nossa bancada. Não nos podemos esquecer do azeite e dos condimentos que vão fazer a magia acontecer. Começamos aqui assim a colocar a nossa wok. Aqui assim uma mega wok na frigideira. Uma wok, claro, se parece que assim acaba a comida oriental. Dá para tapar a barriga, dá para tapar a cabeça, dá para fazer milhares de coisas. E é uma wok maravilhosa que aqui está a mal de semear. É verdade, malta. E aí desse lado, quem é que já está com vontade de ir para a cozinha cortar o cebolinho? Ai, o cebolinho. Este não é o cebolinho da blusinha. É o cebolinho sim das nossas aromáticas vivas. A empresa de Bienda do Castelo. É verdade. A empresa lá do norte do país que tem as plantações mais maravilhosas do mundo. E não tem só cebolinho. Tem stevia. Tem cebolinho. Tem manjericão verde. Manjericão roxo. Tem mostarda. Tem nhanhanhã. Tem milhares de coisas e feitias. Vejam só aqui à minha volta. Desde um cebolinho do vaso, aqui a sair. Desde a minha erva azeda, que eu também vou utilizar depois um bocadinho para dar aqui uma decoração, para vocês também poderem ver. Aqui a mostardinha. E não é aquela mostarda poçada que faz mal. Aqui umas folhinhas que eu depois também vou envolver cá para dentro, malta. Aquilo que não vão faltar são ervas aromáticas para ficarem bem gostosas e bem sensual. Vai ficar a nossa receita um pouco para lá para cima. A nossa loque começa a aquecer. E a Carla pergunta, como é que os pratos... Ah, como é que... Ah, como é que os pratos ficam bem com o cebolinho? Ah, com o quê? Bem, o cebolinho pode ser utilizado em várias maneiras e feitios. A Carla pergunta, a que pratos é que o cebolinho acrescenta sabor? Então, eu gosto sempre de desmistificar isto e de simplificar a base da nossa cozinha. O que é que acontece? Normalmente, quando nós cozinhamos, existe uma mistura de ervas aromáticas que acaba por ser subjacente à nossa questão cultural. Às vezes, a salsa e os coentos são os mais abundantemente utilizados por nós portugueses. No entanto, eu gosto de dizer isto, que é... Não há que haver regras. Muitos dos livros que apresentam bibliografias, a dizer... Ah, o cebolinho é só para isto. Ou então... Ah, o tomilho é só para pratos de carne. Malta, é treta. Vocês pensem assim. Em melhores partes do mundo, as ervas aromáticas são utilizadas para acompanhamentos, para legumes, para o arroz, para uma carne, para um peixe, para cogumelos, para isto, para aquilo. Ou seja, então o que é que conta? Puxar pela criatividade e pela imaginação e fazer assim a nossa Michelinia de cores, de aromas e de sabores. Temos aqui assim a loquezinha já bem quente, aqui assim a começar a aquecer. E há a mesma pergunta se o sublinho do vaso se pode transplantar. Olá, minha amiga. Você pode, mas olha que pode dar buraco. Eu cá gosto de guardar. Não é assim. Não o transplantem. Fiquem assim com estes vasinhos, como deve ser. Fica assim às mil e uma maranilhas. Malta, por não é muito importante, temos aqui o nosso azeitezinho bem à mão. E vou colocar cá para dentro uma colher de sopa de azeite. Ah, é que é assim para dentro da nossa loque. Não vou despejar o azeite à toa. E regra número 1, para cozinhar de forma saudável, controlar a quantidade de gordura que se bota cá para dentro. Colocamos uma colher de sopa e nada mais. O que é que vamos fazer de seguida? Vamos pegar no nosso choquinho. E choquinho maravilhoso. E ele vai desde já a estalar na frigideira. Malta, agora é que vocês até vão ficar maravilhados com isto. Pegamos no nosso choquinho e vamos colocar aqui assim. Vejam, a nossa oque já quase sem gordura. E o choquinho aqui assim, espalhadinho, a dar, a dar. Vai começando a entrar em pequenos pedacinhos cá para dentro para ficar bem gostoso, bem maravilhoso e bem o poupa lá para cima. É coisa séria desta vida. É coisinha do coração que aqui assim já está a bater e a começar a dar, a dar. Ai, não que não está a dar, a dar. Está aqui assim a ficar mesmo coisinha gostosa desta vida. Ai, coisinha da boa. A que é assim o nosso chocuzão todo a entrar cá para dentro. Claro que vocês ainda bem assim. Ah, chefe, mas eu não gosto de choco. Mete bacalhau. E agora eu me dei assim. Ah, chefe, mas eu sou um vegetariano. Mete cogumelos. Faz assim a magia. Troca o ingrediente. Mistura um com o outro. E isto fica na mesma. Bom, bom, bom demais. Fica assim na mesma. O poupa lá para cima. E fica aqui assim mesmo coisinha gostosa desta vida. E a minha Ana Carvalho diz que comprou as aromáticas vivas no Pingo Doce. Oh, maltazinha. Isto é que é muito importante. O importante é vocês comprarem ervas aromáticas de vaso pois são mais frescas. Comprei onde comprarem e uma coisa vos garanto. São das aromáticas vivas. É verdade. Pingo Doce, lindo. Vocês vão onde forem aqui assim em Portugal. Estão a comprarem as minhas aromáticas vivas. Uma pessoa veste aqui assim a camisolinha com força. Ai, não que não veste aqui assim a camisola. E já temos aqui assim a nossa Patrícia que nos está aqui a perguntar. A nossa Patrícia que é cega. E eu aqui também sou inclusivo neste work, neste direct, neste workshop. Sim. Este soco é daqueles pequeninos e tinha aqui um ou outro maior. Então o que é que eu fiz? Há aqueles que eram um bocadinho maiores porque têm tiras para ficar aqui assim bem gostoso. E o nosso soco vai começar aqui assim a puxar ligeiramente na nossa walk. Sim. Agora, muito importante, muito importante. E aqui se calhar é que vai ser um bocadinho diferente. Claro que a nossa temática é sobre o sabelino. Mas uma pessoa não tem que só usar uma erva. Porque não ter uma miscelânea de ervas e de aromas. Vamos pegar aqui assim num bocadinho de... Aqui vejam só o tomilho do vaso. Ai que aganda de tomilho. Vejam só este tomilho. E vamos rasgar primeiro o tomilho sobre o nosso grão. Enquanto o nosso soco está na walk, aqui assim a puxar, vamos começar a fazer uma bela marinada no grão. Colocamos aqui assim uns galhos de tomilho sobre o nosso grão. Vimos buscar um bocadinho de limão. Aqui assim o suminho de limão a ser bem espremido. Isto vai ficar aqui assim uma bela delícia. E a Conceição hoje fez abóbora recheada com cogumel e castanha e meteu o sabelino. É isso mesmo, Maria Conceição. É isso mesmo, Conceiçãozinha da vida. Às vezes são nas receitas mais simples que nós vamos exporando outros aromas, outros sabores, até mesmo numa albobra recheada com castanhas. Sim, uma pessoa pode fazer milhares de receitas e alternar nas ervas aromáticas. E uma pessoa pode dizer assim... Ah chefe, então quando não temos muitas não fica confuso o sabor. Depende. Às vezes o importante é o equilíbrio. Mais ervas aromáticas, menos sal e muita mais saúde com todo o sabor aqui assim a comer vado a vado. Bem, então, estamos aqui assim a temporar o nosso grãozinho em que estamos a colocar aqui para dentro, vejam só, aqui um bocadinho do nosso tomilho com suminho de limão e vamos buscar aqui assim um alhinho cru. Quase como se fosse assim aquela saladinha do tradicional bacalhauzinho, não é? Só que aqui não leva o bacalhauzinho e vai levar aqui assim o nosso alhinho bem picado, bem gostoso. Fica delicioso. Bem, se isso fica delicioso, isto fala-nos de receitas com aromas portugueses, com aromas tão tradicionais e aqueles aromas que dão para colocar à mesa dos portugueses. Até mesmo no Natal. Que barco sim! Ah, e se o sabelinho também fica bem com o bacalhau de Natal? Fica! O sabelinho fica bem com o bacalhau de Natal. Fica bem em milhares de maneiras e feitinhos. E a Teresa fez bola de legumes com farinha de grão. Ah, e também porque não para um cebolinho ou um tomilho ou uma outra ervinha aromata. Sim, às vezes há que inovar esta mesma tradição. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Vou meter aqui assim o nosso grão em que vemos aqui assim envolver o alhinho e ainda vim buscar um toquezinho desta nossa cebola roxa. Aqui há uma coisa também que é muito importante que é o tipo de cortes. Às vezes nem tudo é o picado. A textura também nos ajuda a dar volume e assim um toque bem diferente aos pratos. Então, por que não às vezes vim buscar cortes mais longitudinais? Para dar volume, para dar intensidade e ficar aqui assim um pratinho daqueles bem upa-lupa. E a minha Teresa Lourenço diz que pôs assim mesmo, Terezinha. O meia-gente dá salva de palmas para a nossa Teresa, assim mesmo. É colocar arabinhas lá para dentro bem gostosas. Bem, pegamos então aqui na nossa mega cebola roxa. Os dois dedos seguram aqui assim a pontinha da cebola e vamos cortar em meia bula. Meia bula é a cebola sob o comprimento com uma espessura aproximadamente de 3 milímetros e fica aqui assim com uma textura mais longitudinal. Então, temos aqui assim a nossa cebolinha cortada em meia lua, como deve ser para a esquerda e para a direita. Ai, que aganda cebolinha! E esta cebolinha vai ser assim agora envolvida neste grão. Envolvemos assim a cebolinha, assim com amor, com carinho, com esta textura, com esta maravilha mesmo do outro mundo. É assim. Esta cebolinha é quase a crua. Agora leva um toquezinho de azeite aqui assim por cima. Já levava aqui o limão e vamos começar a envolver. Como se fosse uma... Ai, uma bela saladinha de grão. Quem quiser pode colocar ainda um bocadinho de vinagre para abrir aromas, para abrir sabores. Malta, está aqui uma saladinha mesmo do outro lado da vida, do outro lado do mundo, do outro lado do universo. Sim, está aqui assim. Boa, boa demais! Entretanto, os nossos soquinhos estão aqui assim na loja. Aqui é um pronome muito importante. Às vezes, nem tudo é puxar logo aquela explosão e aquela intensidade à temperatura. Há que deixar o alimento namorar, envolver, ganhar aquela intensidade, aquele aroma e aquela texturazinha para ficar assim bem gostoso. Agora que os nossos legumes aqui estão envolvidos com a leguminosa, que é o grão de bica, a cebolinha e tudo isto aqui nesta saladinha, vamos focar agora nos nossos socos. Os socos vão ter que levar o nosso cebolinho. Só que aqui há um detalhe muito importante. Vamos envolver uma parte logo ao início do cebolinho, que é o cebolinho com a cebola, para ele se desfazer e ficar aqui assim bem verde. E depois vamos envolver uma outra parte de cebolinho no final, para dar aquele toque crocante. Às vezes, não sei se sabiam disto, mas as ervas aromáticas podem ser conjugadas no início, para dar intensidade de sabor e, no final, para dar uma componente aromática maior. Então, há que conjugar tudo isto. Sim, não basta cozinhar assim à toa. Não! Às vezes temos que cozinhar e jogar um bocadinho também com esta intensidade das ervinhas aromáticas. Bem, temos aqui assim o nosso socozinho. A dar, a dar. Vejam só como é que isto está a ficar aqui assim, levemente, a ficar todo marcadinho, aqui assim na nossa loque. Ai, que bela loque que aqui está. E a minha Ana Carvalho diz que já estás a fazer o pequeno almoço para amanhã. Oh Ana, isto aqui é quase o pequeno almoço. É quase o pequeno almoço, mas não é o pequeno almoço. Isto aqui ainda dá para jantar. Dá, sim senhora. Porque no meu direto, o que eu fiz já há bocado, foi uma sopinha. E às vezes uma pessoa, claro, como a sopinha também fica bem, e podemos utilizar ervinhas aromáticas na nossa sopa, mas também podemos utilizar assim outros condimentos que eu acho que sim. Agora, malta, vamos assim a envolver o nosso socozinho. Embolgo na frigideira, como deve ser. Ele está aqui a ficar bem caramelizadinho. Bem, vejam só. Com um pouco de azeitezinho, como é que ele está aqui assim a ficar? Bem caramelizadinho. E está aqui assim a ficar um socozão, mesmo daqueles, para encher a alma e para encher o véu do coração. Agora, está na altura de continuarmos a envolver ingredientes. Vimos então aqui buscar o nosso sobolinho. Como é que se corta o sobolinho? Com uma tesoura ou com a faca. Cada um corta conforme as gosta. Podemos aparar aqui assim. Vejam só. Isto parece que uma pessoa vai ao cabeleireiro. Aqui assim, ajeita o nosso sobolinho. Aqui assim. E agora damos uma naifada para o nivelar. Ou seja, com uma tesoura ou com uma faca. O que é que vai acontecendo? Ele vai continuando a crescer. E aqui assim temos muito sobolinho para ir usando. E aqui é uma coisa muito importante. Sempre que utilizamos ervas aromáticas, devemos utilizar ervas aromáticas com força. Às vezes quando uma pessoa diz assim, bota uma pitada de sal. Às vezes na gestante aparece, bota sal que é bem. E as pessoas vão buscar uma mão de sal. Quando diz assim, bota sal, sal coentos. E vamos agora sim um talzinho. Não. Deve ser o contrário. Não devemos usar sal. E quando é para usar ervas aromáticas, é mesmo ao molhão. Para puxar aquela estrutura, aquele saborzão e aquela intensidade desse sabor mesmo. Que fica bem gostoso. E agora é que vocês se vão babar. Até vão ficar aqui assim detrás da orelha. Bem, vimos aqui assim aparando. Aqui assim. Vejam só. Vimos aqui aparando o nosso sobolinho todo. E agora é que ele fica aqui aparado. Bem, e tem aqui assim quase umas 80 gramas de sobolinho aqui assim dos nossos vasos. Sim, sobolinho fresco. Quando ele é cortado, aumenta e fica com muito mais intensidade. E a Patrícia pergunta se a patadisca, que é a minha gata de estimação, que está aqui atrás da câmera. Eu no final posso-vos mostrar a patadisca para quem não conheço. E a minha patadisca é louca por sobolinho. É louca, sim senhora. E adora. Ela já está aqui assim a tentar chegar ao sobolinho. Sim. Sabe porquê? Porque uma pessoa a cozinhar também é isto. É estar em família. A minha família também é a minha gata. E a minha gata gosta de ervas aromáticas porque também é bem saudável. Bem, então. Já vos mostro o final. Vá. Agora vamos pegar aqui assim no nosso sobolinho. E vamos cortar o sobolinho aqui assim em pequenos pedacinhos. Vejam. Vamos picar e sisilar o sobolinho. O sobolinho é uma erva aromática longitudinal. Em que tem uma grande intensidade assim de sabor. Colocamos esta base de cebolinho logo no início. E este cebolinho vai levar agora uma mistura também com a cebola. Vejam só aqui assim. A cebola roxa e a cebolinha branca. Aqui assim também em pedacinhos. E acabando a cebolinha. Pegamos aqui assim na cebolinha. E aqui picamos a cebolinha toda para dar molho. Ai não que não dá molho. Aqui assim a cebolinha toda picadinha. Em pequenos pedacinhos. Para ficar aqui assim num toque mais reduzido. Esta cebolinha num toque mais reduzido. Vai aqui ajudar a dar também estrutura ao nosso prato. E a alimentação não é só o sabor. É o sabor. É o aroma. É a estrutura. É a temperatura. É a diversidade. É a conjugação das diferentes texturas. Em que o corte dos nossos legumes também ajuda muito a trabalhar essa dimensão das texturas. Então temos a cebolinha branca. A cebolinha roxa. Aqui assim a dar a dar. Bem. Malta. Há uma coisa que eu vos digo. E eu já quase começo a chorar com isto. É por isso que eu gosto mais do que usar a cebolinha. Daquilo que a cebola. Que uma pessoa mete aqui assim a cebola. Começa logo a chorar. E ainda bem. Malta. E vocês já sabem que eu estou com os truques todos para não chorar com a cebola. Mas eu choro sempre. Bem. Começamos aqui assim a saltear. Ai que grande salteia dela. Assim. Vejam aqui os nossos soquinhos com o ceboinho. Com a cebola. E está na altura de ir buscar o molhão de alhos. Vejam. Arrastamos aqui os alhos. E não é nem um dente nem dois. São vários dentes de alho. Pegamos neste alhinho. E vamos aqui apertar o alho. Malta. Há que apertar o alho. Às vezes ao jantar. Às vezes ao almoço. E vocês aí em casa já apertaram o vosso alho hoje? Então apertamos aqui assim o alhinho contra a bancada de madeira. E continuamos a picar o alho levemente. Com a faca chefe. Vamos colocando o alho sobre a tábua de cortes. E vamos correndo a faca junto aos nossos dedos. Sempre com uma proteção na ponta dos dedos. E temos assim o alhinho bem picadinho. E bem firme. Vejam. Quanto mais picadinho for o alho. Mais intensidade de aroma vai libertar para junto da nossa frigideira. É verdade pau. É verdade. Nada cozinha. Sim. Ana. Sim. Nandinha. Sim. Conceição. O alhinho aqui assim vai ficando bem picadinho. Então temos de picar o alho bem fino. Vejam só que assim o alhinho entrar aqui bem fininho. Vejam. Aqui muitos dentes de alho. É verdade. Quando eu digo muitos dentes de alho. Digo quase quatro dentes de alho. Vai ficar aqui assim uma explosão de alho. E quando vocês sentirem aqui assim este sabor do alho. Envolvido com o seboim. Com esta estrutura. Tem mesmo aqui assim uma autêntica riqueza de estrutura gastronómica. De sabor. De intensidade. Bem. Vocês já imaginem. Quem quiser e quem estiver ali em Viana do Castelo. Em que também lá existe o navio Gilianos. E uma pessoa pode estar neste direto a falar de ervas aromáticas. Mas também temos de falar de cultura gastronómica. E temos de falar de cidade de Viana do Castelo. Nossa Senhora da Agonia. Os gilianos. E eu nunca me cansei de dizer isto. E eu sou grato. Também há as aromáticas vivas. Que quando eu lá fui também. Torna ali nas tupazinhas das ervinhas todas. Uma pessoa conheceu a cidade. E conhecia a boa restauração de Viana. Os belos monumentos. E esta cultura também ligada àquela cidade. Por isso. Cozinhar também é viver. É experimentar. E uma pessoa pode cozinhar às vezes no sul do agarro. Com as nossas ervinhas aromáticas. As aromáticas vivas. Que são ali colhidas, plantadas, semeadas e tratadas com todo o amor e com todo o carinho. É verdade Luís Pares. Bem. Agora colocamos o nosso alhinho cá para dentro. E às vezes ao contrário do que poderíamos colocar logo numa receita. Que era o alho ao início. Aqui estamos a colocar o alho nesta parte mais tardia. Ou seja. Vamos puxando o alhinho com o cebolinho. Nesta bela misturada. Sintam só como é que isto está aqui a ficar. Está a ficar bem crocantezinho o nosso soco. Está aqui assim a ficar com um toquezão da cebola que se vai envolvendo do alhinho. Está aqui assim a ficar uma michelânia de cores. De aromas. De sabores. Quase parece assim uma coisa bem rica. Claro que sim. Agora. Vamos começar a dar todos os nossos legumes. Lugumes. Porquê? Porque estamos a falar de uma alimentação também saudável e equilibrada. Em que os legumes fazem parte desta alimentação. Pegamos uma cenourinha e vamos cortar a cenoura em lâminas. Estas lâminas vão-se por sua vez ser cortadas em tiras. Este corte ganha o nome de Juliana. Ai Juliana. Eu só me lembro da Juliana. Será que nos está aí a seguir desse lado alguma Juliana? Ai. A menina Juliana. A dona Juliana. Oi Bon. Você também tem uma filha chamada Juliana. Não tem? Ai não que não tem. Bem. Esta Juliana. Nome de corte de legumes. Que também poderia ser aqui assim o nome de uma pessoa. Bem. E Ana Carvalho diz que com essa jaleca já se vê o pneu. Oh Ana Carvalho. Você está a se meter comigo a minha Ana Carvalho. Está a se meter comigo. Ai Ana Carvalho. A ver se é uma pessoa. Isto é cultura gastronómica Ana Carvalho. Bem. Então. Estamos aqui assim a cortar a nossa cenourazinha toda numa bela Juliana. Vejam só aqui assim. Esta Juliana. Estas pequenas tiras que entram para dentro da nossa loque. Agora. Como nem tudo é só Juliana de cebola. Entra aqui assim a nossa bela Corjete. A Corjetezinha também da vida e do coração. E aqui há um toque muito importante que é a marca das aromáticas vivas. É uma marca sustentável. Então tem tudo a ver comigo. Eu também sou sustentável. E às vezes na maneira como cozinhamos também podemos ser mais sustentáveis na nossa cozinha e nas nossas casas. O não descascar os ingredientes. Eu não descasco a cenoura. Não descasco a corjete. O alho vai com casca todo picadinho. Só descasco as cebolas. E muitas das vezes das cascas faço o caldo aromático. Ou seja, tudo isto acaba por ser muito importante para se conseguir ter aqui assim uma melhor textura. Então, cortamos aqui a corjete com a casca. E também ficamos aqui assim com todos os ingredientes. Não desperdiça nada. E somos também assim mais sustentáveis porque utilizamos os nossos ingredientes por inteiro. E cortamos a corjete em Juliana. Bem. E, malta, vou aqui todos a começar uma dieta. E não vai ser uma dieta como a da minha Tânia Rivas. Vai ser uma dieta mesmo a sério. E vão ver. Amanhã de manhã já vou estar ali a levantar pesos. E a começar a correr ali. Vocês vão ver. Vão ver como é que elas são. Daqui a um mês, quando eu voltar aqui a fazer o nosso direto. Vocês vão ver. E depois, quando for janeiro e fevereiro. Vão ver a um chefe que até vai parecer ali um ramo de manjericão. Aqui, assim, ao pé de vocês. Vocês vão ver, não é? Deixem-se andar. Deixem-se andar. Então, temos aqui, assim, a nossa corjetezinha toda a entrar cá para dentro. E vamos começar a envolver a corjete nisto tudo. A corjete. A cenourinha. Ai, que coisa boa. Bem, tudo isto assim a envolver na nossa loque. E aqui, assim, com este ceblinho, meio desfeito. E agora, vamos regar. Vamos regar com um toque ácido. Vamos lhe dar aquela acidez e aquele toque bem diferente. Vamos pegar o nosso limãozinho e esprememos o limão. Aqui, os limões não são das aromáticas vivas. Este aqui, olha, como o meu limão já não tinha, tive que ir buscar os limões da bezinha. Aqui, assim, o limão da bezinha. É verdade, não só foi ali a palpar o limão e tirei aqui, assim, os limõezinhos bem maduros. Vejam, esprememos o nosso limão. Quem quiser também pode utilizar um bocadinho de raspa do limão ou um bocadinho da casca. E temos aqui, assim, o nosso limãozinho bem espremido. Mesmo à mão, cozinhar é isto. É envolver as coisas à mão. É dar, assim, aquela pujança de cores, de aromas, de texturas. Ai, que grande da pujança que para aqui vai. Bem, o limãozinho começa a libertar esta intensidade toda. E fica aqui, assim, uma mistura junto com o nosso cegolinho. Este já deu aqui uma cor mesmo do outro mundo. Bem, agora, temos umas batatinhas. Claro que não vamos abusar na quantidade de hidratos de carbono. Mas vamos só buscar aqui, assim, estas batatinhas, que já são pequeninas. Cortamos as batatinhas ao meio e envolvemos capa dentro, ligeiramente. Duas a três batatas, aqui assim, cortadas às rodelas. Estas batatinhas são batatinhas com cerca de 3 cm de altura e cerca de 1 cm de espessura, ok? São batatinhas daquelas pequeninas, já cozidinhas ou assadas. Cada um faz conforme mais gosta. Eu aqui cozi as minhas levemente e temos esta bela salteadela aqui assim a surgir. Agora é que vão ser elas, malta. Temos tudo isto e falta vir buscar a componente final para acabar o nosso prato. Mas esta componente final é que vai ser à séria, que até nos vão saltar os grãos da mostarda aqui do nariz. Vimos buscar uma toquezinha aqui assim da nossa mostardinha. Vamos aqui sacar uns galhos de mostarda para colocar à volta do prato. A mostarda não serve só para salada, serve aqui assim também para dar uma estrutura bem diferente ao nosso prato. Quem é que já conhecia? Não conhecia? Passam a conhecer. Vimos buscar um toquezão da nossa erba azeda. Ai, se é azeda, é azeda e da gostosa. Vimos aqui assim buscar uns toquezinhos desta erbinha azeda. E ainda vimos buscar aqui uns naques de sabelinho. Ai, não é bem? Tenho aqui mais um para pentear. Este ainda não foi ao barbeiro. Seguramos aqui assim o nosso sabelinho e aparamos as pontinhas do cabelo. Ai, que pontinhas estas maravilhosas. Aqui a serem bem aparadinhas. Mas, malta, é verdade. Temos já aqui assim uma michelanha de ervas. E cozinhar é mesmo misturar estas ervas. E fazer assim com que fiquem bem maravilhosas. Bem, cheirem só isto. O Calu já está aqui assim a dizer. Ei, não é bem, isto está bom demais. O Calu já quer comer. O Calu já dizia. Eu na minha terra meto banana pão. Metam banana pão. Se forem do país da Europa do Leste, metam outros condimentos. Metam batata. Se forem de outras culturas ou se quiserem fazer uma viagem para os salários, metam outros ingredientes cá para dentro. Mas, acima de tudo, seja o que estiverem a cozinhar, cozinhem com amor e cozinhem com ervas aromáticas do coração. Ervinhas aromáticas das boas e das gostosas. Ervinhas aromáticas já temos aqui assim bem à mão. E eu agora tenho a minha Michelinia com erba azeda, a mostardazinha, o cebolinho aqui assim para colocar no final. Temos aqui assim já o nosso choquinho bem feitinho, bem gostoso. E temos aqui assim o nosso grão com a cebolada. Isto aqui assim é que parece um grãozinho antiga. E agora temos que ir empratar. Mas eu prometi aos meus seguidores, há claro que não fiz o meu directo às 19h na minha página, assim. Nisso que agora iremos fazer um leibão de pratos. E o que é que é o leibão de pratos? É aquele momento em que vocês também nos ajudam. Em que prato acabemos de empratar e como é que vamos fazer aqui assim o melhor empratamento. Então o que é que acontece? Eu vou mostrar o prato e digo assim, olha este vai ser o prato número 1, este vai ser o prato número 2 e este vai ser o prato número 3. E vocês desse lado vão votar. Não se esqueçam, aqui temos a cor o branco e o acastanhado, aqui o amarulado e o roxo e aqui o verde também com o toque do roxo do lado. E eu vou-vos mostrar aqui assim 3 pratos em que vocês podem-me ajudar a escolher e podem-me tornar aqui este directo de uma maneira mais interativa. E aí podemos dinamizar isto, malta. Estão todos de acordo ou não? Já perceberam como é que vai funcionar o leibão de pratos? A videozinha já diz boa, boa, boa. Então aqui assim é que vai ser mesmo boa. Estão prontos ou não? Malta, quem está pronto nesse debate para o leibão de pratos? Bora lá aqui assim, toda a gente a dizer, sim chefe, estamos prontos. Eu quero que escrevam todos, sim chefe, estamos prontos para o leibão. Começa aqui a apresentar os pratocinhos todos. É verdade aqui assim. Bem, isto aqui assim estão todos prontos. Andabel bate palmas, a vida diz claro que sim, a Andrade diz sim, o Alex diz sim, siga o leibão de pratos. Já estamos aqui a receber a notícia para seguir o leibão de pratos. E meninas e meninas, senhoras e senhores, o nosso leibão de hoje é constituído por 3 pratos. E vocês podem escolher como é que isto vai terminar. Temos então o prato número 1. Um prato tipo taça de castanho com uns toques bisolados no meio. É o prato número 1 do nosso leibão de pratos de hoje. Temos o prato número 2. Um prato roxo que também é bem sensual, com uns traços trabalhados no seu exterior. Um prato tipo sopa que dá para acamar como deve ser. É o prato número 2 do nosso leibão de pratos de hoje. E temos o prato número 3, um prato surpreendente. Um prato castanho com perfurada à volta. O prato número 3, o prato lua que vai ficar aqui. Bom demais, aqui é que vai começar. Quem dá tudo no prato número 1. Quem dá tudo no prato número 2, o prato roxo. E quem dá tudo no prato número 3. A votação começa e vai o prato número 1 para a Amélia. E vai para a Ana, para a Cavalera Roseta vai o número 1. A Ana e Ana entra e vai o 2 para a Ana. E vai o 3 para a Kikangola. A Conceição vai para o 1. A Vídea vai para o 1. E vai para o 3. Vai o 3, o 3, o 1. E vai o 1 à frente. Vai o 1, vai o 1 à frente. E vai para o 3. E agora vai para o 3 e vai para o 1. E volta para o 2. A Tereza vai para o 2. A Vídea vai para o 1. Temos o 1. A Ana está no, está no, está no. A Zita vai para o 1. O João, o João, o Senhor Amaral vai para o 1. A Helti vai para o 1. Aqui, a Cidão, a Cidão, a Cidão, a Cidão, a Melhor vai para o 3. E vai para o 1. Mas acabou. Não, não, não. Aqui a discussão começa a renguida. Começa 1, 2, 1, 2, 1, 2. E acaba, acaba lá. Vamos ter o empate técnico. Vai, vai, vai. Empate, empate. E aí? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Empatou. Temos aqui sim o empate técnico. Desta vez, neste level, não venceram 1 prato, mas venceram 2 pratos. Esse é o prato número 1, o prato castanho com o bislado e o prato número 2, que os nossos juízes, a Mariana, a Mafalda, todos vocês votaram nestes pratos. Uma grande salva de palmas para os dois pratos vencedores do reivão de pratos de hoje das nossas aromáticas vivas. É uma grande vitória, pá. Bem, este aqui, até as ervinhas aromáticas vão na estufa, batem palmas. Ai, não que não batem, malta. Temos aqui assim os nossos dois pratos e agora é que vai ser empratar. Malta, agora tem que dar aquele meu toque de chefe. Ai, se eu vou dar o meu toque de chefe. Às vezes, cozinhar também é esta arte. Arte do empatamento. Podemos utilizar as ervas aromáticas para cozinhar e para puxar aroma, intensidade, estrutura, de sabor, mas também para empratar e puxar aquela arte do empatamento. Vamos começar por colocar a nossa salada de grão na base do nosso prato. Assim, o grão a escorrer com a cebolinha roxa a dar a dar e o grão começa a entrar nesta suntuosa combinação na base do nosso prato. Abrimos uma caminha com o grão e vamos espalhando a cebolinha para a esquerda e para a direita. Que grande a cebolinha a ser espalhada como deve ser sobre este prato com o grão. Vejam, primeiro criamos uma caminha no meio do prato. Criamos aqui assim a caminha. Já dizia a minha avó, em boa caminha te deitas, boa cama faz nela te deitas. E aqui fazemos uma caminha com o nosso, vejam só, tomilho. Aqui o grão e a cebola envolvidos nesta caminha da base. Aqui assim, para criar uma caminha com bastante estrutura. Claro que o tomilho ajuda-lhe a dar aqui assim o maior toque de estrutura, não é? Sabor bastante intenso. Mas, aqui temos que ir buscar também outros sabores. Ah, é aqui assim da cebolinha, diz tudo. Vimos agora buscar, vejam só. Assim, à volta do nosso pratinho, agora o nosso chocosão. Aqui assim, a batatinha no meio, o chocosinho a dar a dar. Ai, não que não queríamos. Aqui assim, uma nostalgia de aromas, de sabores, de texturas, de equilíbrio nutricional. E aqui é muito importante. Nós estamos a trabalhar quase numa alimentação saudável num termo de diabetes. E o que é que acontece? É importante equilibrar. Ter mais glúteos, menos hidratos de carbono de rápida absorção. Mas, também é importante controlar a quantidade de proteína. E uma vez que estamos aqui a misturar duas proteínas, uma animal do choco. E já o grão, que é uma leguminosa e tem proteína vegetal. Assim também conseguimos ser sustentáveis na nossa abordagem alimentar. Reduzir a quantidade de proteína animal. E cruzar com a leguminosa. Tendo aqui assim, uma maior riqueza nutricional. Envolvemos aqui assim, o bel do chocosinho. Aqui assim, com estes tentáculos, ai que tentáculos gostosos. Aqui assim, no prato. E agora, vamos buscar estas nossas ervinhas todas. Em que vamos quase com pinças de cirurgião. Ou aqui com as nossas mãozinhas, colocar as nossas ervinhas assim de lado no prato. Vejam só, aqui assim, uma ervinha com o roxo a dar a dar. Bem envolvido, assim, no nosso pratinho. Ai que bela delícia. Esta ervinha gostosona da vida. Aqui envolvida. E vamos agora buscar também a nossa mostardazinha. Aqui uma mostarda rasgada. Com a folha ligeiramente irregular. Para dar assim, aquele toque irreverente a este prato. Vejam só. Aí não é bem. Rasgamos aqui assim, tudo isto. E, no fundo, é uma combinação de aromas bem diferentes. É aqui assim, uma bela michelânea de cores, de aromas, de sabor. E agora pegamos os nossos cebolinhos em talos. E agora é o empratamento mágico. Que é o atirar cá para cima. Às vezes, isto quase tem que ser tipo Picasso. Que é, atira. Atira-te ao mar. E diz que te empurraram. Aqui assim, com o cebolinho. Assim a ser atirado. De uma maneira irreverente. Ai, não que não é irreverente. Malta, às vezes o empratar também é isto. É uma pessoa. Meter o coração. Meter a emoção. E atirar estas ervinhas aromáticas todas cá para cima. Ai, não que não está bom. Não nos podemos esquecer. Um toque também de uma bela pimenta. É que é assim por cima de tudo isto. E temos uma cor. Temos um aroma. Temos um sabor. E temos a roda da alimentação da dieta mediterrânea em torno deste prato. É verdade. No fundo, cozinhar é sentir. Cozinhar é misturar. E cozinhar também é saborear. Um belo choquinho de cebolinho na wok. Um choquinho maravilhoso que faz as maravilhas do jantar de toda a gente. E quem sabe pode servir de inspiração para os próximos dias. Malta, conservem bem as vossas ervas aromáticas. Misturem, reinterpretem, reinventem. Não há regras específicas. No fundo, cozinhar é sentir. E se nós sentimos, nós criamos. E para criar, é preciso ter as ervinhas bem aromáticas, bem à mão. E vocês, tendo as ervinhas aromáticas frescas em vasos, podem ter não uma, mas um molho delas. De variedade, de cores, de intensidades, de tamanhos, de tudo e mais alguma coisa. Malta, tenho que vos agradecer do fundo do coração por terem estado aqui neste directo. É verdade. Este directo das aromáticas vivas. Um directo cheio de aroma, cheio de sabor e cheio da verdura. Um directo do vaso. E é um directo em que a ervinha vai do vaso para o prato. E vai aqui assim fazer a magia nos nossos cozinhados. As ervas aromáticas fazem parte da nossa gastronomia, da nossa identidade e da nossa cultura enquanto portugueses. Temos que cozinhar com mais ervas aromáticas, reduzindo a quantidade de sal e, acima de tudo, procurar estilos de vida e de alimentação mais saudáveis. Reinterpretem, inventem, recriem. Mas, acima de tudo, tenham a ousadia de criar os vossos próprios pratos. Arrisquem na cozinha. Misturem diferentes ervas. Façam os vossos condimentos. E façam as delícias da vossa casa e da vossa família. Tenham sempre estas ervinhas junto de vocês. E, acima de tudo, é caso para dizer, sejam felizes. Fechem o ciclo. Sejam sustentáveis. E tenham uma abordagem cada vez mais prática na vossa cozinha. Foi com uma receita bem prática que eu vos trouxe aqui hoje uma ideia de jantar diferente. Ou, acima de tudo, uma ideia para vocês poderem recriar ao longo da vossa semana. Este direto vai ficar disponível aqui na página das Aromáticas Vivas. É verdade. Podem vê-lo mais tarde. Irei também partilhar aqui esta bela receita para que todos vocês se possam inspirar. Fico à espera do vosso comentário. Claro que sim, que fica na bela Maria Consenção Andrade e todas as pessoas que estiveram aí a ver este seguidor. Este direto, este direto a todos os seguidores. Claro que sim. Um muito obrigado a toda a equipa das Aromáticas Vivas. Desde, vejam só, da pessoa que mete a terra dentro do vaso até à pessoa que mete a semente até àqueles que fazem as cortadas na vinha. Um muito obrigado a toda esta grande equipa no qual eu também me integro e faço parte. É com grande orgulho que eu digo eu sou das Aromáticas Vivas e sou um chefe embaixador e espero que hoje tenha feito também a magia acontecer e vos tenha inspirado a cozinhar com estas ervinhas aromáticas de vaso, bem frescas, bem deliciosas e bem tentadoras. Uma boa noite a todos bons cozinhados e já sabem. Eu sou o Chef Fábio Ardino e este conteúdo é um choco com cebolinho na wok. Uma receita apetitosa nestas Aromáticas Vivas com sabor. Um conteúdo que nos enche e que nos preenche o coração várias vezes nesta página. Malta, bombeem também as minhas receitas que vão tanto disponíveis aqui na página das Aromáticas Vivas. Vão acompanhando os diferentes conteúdos de reels ou de fotos como o senhor vai partilhando e acima de tudo uma grande boa noite. Sorriam para a vida e sejam felizes. Agora vou comer uma ervinha. Patanisca, queres uma ervinha? Agora que eu te prometi que me mostrava. Mãe, é para tomar. Anda cá, Patanisca. Anda a comer uma ervinha. Anda. Mãe, ela é louca por cebolinho. Esta gata fica passada da cabeça a cada vez que vê um cebolinho, veem? Ela sabe o que é que é saudável. Se até os nossos animais sabem que isto é bem saudável isto é mesmo bom demais. Ei, hum. Ai, não que não é. Agora não comes. Agora não comes isto, Patanisca. Ela está aqui a olhar para mim. Abençoa, puxa. Mas não vou puxar. Não, não, não. Vão ter que ver o próximo episódio para ver aqui se é Patanisca. Sim, Nandinha. Vai ter que ver o próximo episódio, Andrada Alecto. Ai, não que não vão ver. Vão ver, sim, senhora. Beijinhos a todos e espero que tenham gostado tanto quanto eu. Malta, quem é que adorou este grande direto? Todos adoraram? É assim mesmo. Beijos e até um dia destes aqui nesta página e até amanhã na minha. É a verdade. E quem sabe se aqui amanhã já nesta não está aqui a receita partilhada ou daqui a bocado. vocês sabem lá. Ai, não. É estar atento a ir cá viver sempre a todo momento. Beijo, alegria. Beijo a todos e deliciem-se com esta receitazinha. Vejam só. É, Nandinha. Está aqui coisa boa. Coisa da séria. Eu já nem sei como é que gosto mais. Se é do prato número 1 ou do número 2. É caso para dizer eu tenho dois amores e nada são iguais. Ai, nada são iguais não. Bom apetite. Ai, a minha tata disse que foi apenas chegada atrasada. Ah, tata, reveja o direto que é bom demais. Beijo a todos e até amanhã.